Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais um replante na cerâmica na verdade dois replantes, porque são duas sofronites que eu vou estar fixando aqui mas antes de mostrar este replante eu já vou pedindo aquele joinha se vocês gostarem do vídeo para quem ainda não é inscrito no canal e está chegando neste vídeo aqui agora eu convido vocês a estarem conhecendo o canal e se gostarem do conteúdo fiquem à vontade para poder estar se inscrevendo e além disso não deixe de ativar o sino de notificações para que assim vocês não percam mais nenhum vídeo daqui para frente podem deixar lá também seus comentários, dúvidas e sugestões que dentro das minhas possibilidades eu estarei respondendo cada um de vocês sem mais enrolação pessoal, vamos aqui para de fato o que nos interessa que é a fixação de sofronites aqui pessoal eu tenho as minhas duas sofronites essa sofronites foi presente de uma amiga e seguidora minha aqui do canal e ela me presenteou essas orquídeas com essas orquídeas e eu acabei demorando para poder fazer o replante quando eu fui olhar ela estava com botões só que agora pessoal ela já está no final da floração e agora eu vou fazer o replante, eu não quis fazer antes até daria para fazer, mas eu não quis fazer para poder não mexer muito nas flores porque eu queria ver e na verdade assim são flores graciosas e inclusive polinizaram olha só aí as cápsulas já se desenvolvendo como ela está uma orquídea muito bem hidratada eu vou deixar essas cápsulas aí mas se ela não tivesse eu ia fazer o corte também eu não sei como é que ela vai reagir aqui agora na cerâmica e se eu ver que ela vai começar a desidratar eu vou fazer o corte dessas cápsulas caso contrário vai ficar aí vou precisar aqui pessoal da minha tesoura do meu isqueiro para poder esterilizar a tesoura para poder limpar a orquídea para poder fazer o replante eu tenho aqui o meu esfagno aqui já está aqui do meu lado úmido, higienizado e úmido para poder eu estar colocando para reter umidade para que a orquídea se desenvolva bem eu já tenho outra sofronite pessoal também fixada na cerâmica e ela está belíssima belíssima mesmo muito bem enraizada já desenvolvendo novos pseudobulbos então a sofronite na cerâmica ela se dá muito bem a gente só precisa ter cuidado com a umidade que elas precisam vou cortar aqui raízes velhas pseudobulbos secos essa sofronite aqui pessoal é do cultivo da minha amiga ela tem esse exemplar e ela acabou me presenteando com esses dois cortezinhos ela já cultiva há muito tempo essas orquídeas foi difícil ela acertar o cultivo mas graças a Deus ela conseguiu acertar o cultivo e a sofronite dela está um espetáculo muito bonita e agora eu vou plantar na cerâmica eu quero cultivar na cerâmica porque eu já tenho outra ali dá muito certo esse cultivo só precisamos ter cautela na adubação e na rega vou retirar tudo que não serve mais aqui para a orquídea vou deixar só as raízes que estão verdinha vou tirar o resto do substrato antigo e a gente vai acompanhando pessoal vou fazer aqui o replante e a gente vai acompanhando para a gente ver o desenvolvimento dela é muito linda essa orquídea pessoal muito linda quem cultiva sabe o quão graciosa é essa espécie de orquídea ela é tão delicada vou tirar aqui o excesso de de bainhas tudo que não serve mais de raízes eu vou remover deixar bem limpa aqui eu já estou pessoal com a minha orquídea higienizada olha só a gracinha que é essa orquídea tá vendo vou fixar ela nessa placa de cerâmica aqui essa daqui deixa eu ver se eu fixo nessa ou nessa vou fixar nessa vou pegar aqui pessoal um pouco de esfagno eu estou com o meu esfagno aqui nesse balde vou pegar aqui o meu barbante que eu vou precisar também vou pegar aqui um pouco de esfagno para poder eu fazer a caminha para eu colocar a minha sofronite vem algumas folhas no esfagno pessoal eu gosto de retirar deixar só o esfagno mesmo às vezes vem algumas impurezas principalmente no final do pacote tem que estar levemente úmido ó pessoal para escorrer um pouco de água tá vendo para poder ficar bem acomodado esse aqui está bem cheio de impurezas vou colocar aqui bem na base não precisa muito não precisa muito esfagno o suficiente para reter um pouco de umidade e ela se desenvolver porque quando ela começar a atingir aqui a cerâmica pura pronto aí ela vai se desenvolver muito bem e aqui a base é que vai ficar retendo um pouco de umidade não precisa a gente colocar esfagno até cair em cima não só na base onde a gente vai fixar a orquídea então a gente faz aquela caminha tá vendo sempre ela ela vai crescer assim subindo tá vendo pessoal ela tem um crescimento também simpodial e ela vai crescendo subindo então a gente vai colocar de uma forma que ela suba então a gente centraliza aqui a orquídea a gente coloca ela no local ela vai ficar pessoal dessa forma assim ó dessa forma já está aqui no cantinho dela ela tem duas frentes então ela vai crescer para frente agora vou pegar aqui o meu barvante vou pegar aqui um pedaço o suficiente para poder fixar ela bem firme vou dar aqui o primeiro nó sempre deixando uma ponta para poder eu dar o nó final pronto então eu vou deixar pessoal está vendo essa ponta aqui ó essa ponta aqui ó que é para poder dar o nó final e aqui agora eu vou envolver entrelaçando aqui a a orquídea para poder ela ficar bem firme e as raízes se desenvolverem é muito fácil pessoal aqui é muito fácil essa orquídea da gente fixar porque ela é levinha não precisa nem a gente passar muitas voltas eu cortei o barbante bem grande mas nem precisava porque ela é leve e aqui basta passar nos pseudobulbos mais antigos nos recente nem precisa aí aqui nesse da frente eu vou passar para poder deixar o esfagno firme aqui ó para poder na hora que a gente regar ele não arrebitar e ficar atrapalhando o desenvolvimento da orquídea é só para ele ficar firme mesmo vou passar por fora dos pseudobulbos tá vendo olha só como eu faço bem assim tá vendo pessoal ele vai ficar por fora dos pseudobulbos e firmando e firmando aqui o esfagno é muito simples pronto aqui agora eu dou uma volta novamente por cá dou mais outra aqui no meio prontinho e aqui agora eu já posso como sobrou apenas esse pedacinho eu vou aproveitar eu vou terminar para não desperdiçar o barbante e assim ela fica bem firme prontinho que agora é só dar o nó final é imprescindível pessoal ficar esse último pedaço aqui ó esse pedaço aqui para poder a gente dar o nó final para a orquídea ficar bem firme e foi assim que ficou a fixação tá vendo bem assim dessa forma vou fazer a fixação dessa outra vou adiantar aqui e no final eu mostro para vocês então pessoal assim como a outra eu fixei essa também e ficou desse jeito aqui ó tá vendo é exatamente assim que elas ficam olha só que gracinha e agora coloca lá no orquidário para poder elas se desenvolverem aqui em poucos dias eu tenho certeza que elas estarão bem enraizadas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o joinha se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito deixe lá seus comentários dúvidas e sugestões porque são muito importantes para o fortalecimento do nosso canal muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau